Essas imagens foram feitas minutos depois do acidente que aconteceu na Avenida Veracruz, no setor Jardim Guanabara 1, em Goiânia. O caminhão estava estacionado bem ali próximo a esse poste de energia elétrica. E depois veio descendo, bateu aqui neste ponto de ônibus. A gente vê que a estrutura foi totalmente comprometida, porque as laterais foram acertadas e isso fez com que a estrutura ficasse dessa forma. Na sequência, o caminhão foi descendo. A gente vai descer, inclusive, aqui, fazer o mesmo trajeto. E a gente vê que essa carreta bitrem, carregada com 39 toneladas de arroz, atingiu duas lojas. Uma delas é de lubrificante de veículos. Logo mais à frente, a gente vai ver como que ficou parte da entrada dessa loja, que foi destruída. Não se sabe ainda se as mercadorias também foram atingidas. Mas, pelo menos, essa parte aqui da frente, a estrutura, consegue a gente observar nas imagens do Sérgio Márcio, que está totalmente quebrada. Parte aqui também do todo, do telhado, tudo foi quebrado com a carreta que acertou aqui. E logo aqui ao lado, mais uma estrutura de uma outra loja. Essa loja aqui de telhas também foi destruída. Essa parte de cima e o empresário terá que trocar aí toda essa estrutura. O Nuno tem 51 anos e 31 só de estrada. Essa foi a primeira vez que aconteceu algo dessa natureza com ele. Eu parei lá em cima, reto lá. Estourou um pneu, daí eu fui no posto lá para ver onde é o borracheiro. Cinco minutos depois, o caminhão desceu sozinho. E, incrível, ele entrou sozinho aqui. A equipe da Record TV acompanhou com exclusividade o exato momento em que o caminhoneiro retirou a cabine da carreta de dentro da loja de lubrificantes. Com um impacto, parte da estrutura da loja caiu sobre a cabine. O motorista teve um pequeno corte na cabeça. Na hora do acidente, um carro de aplicativo também foi atingido, mas o motorista não ficou ferido. O Almir é dono da loja de óleos lubrificantes, a mais atingida pela carreta. Fazer o quê? Agora é arrumar e tocar em frente à vida, né? O João é dono da loja de telhas e só soube do estrago pela TV. Eu estava na academia malhando e vi a reportagem da Record. Eu continuei malhando, só que quando de fato entrou a reportagem, eu chamava de dizer que ali é a minha loja. E fiquei assustado, não sabia qual era o tamanho do prejuízo. E graças a Deus só foi a fachada. Como o caminhão tem seguro, quem teve prejuízo com o acidente deve ser ressarcido, o que é um alívio para todo mundo. Mas quem trabalha na região da Avenida Veracruz lembra que os acidentes sempre acontecem por lá. Isso aqui é frequente. Essa barraquinha que já foi umas quatro vezes destruída. À base das nove horas da manhã. Esse quebra-mola, como eu te disse no início, ele tem histórias. Nesses três anos que a gente está aqui, inclusive o meu veículo está com a porta direita amassada, fruto de um acidente que aconteceu aqui. E...